Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero ver você sempre sorrindo Quero ver você sempre feliz Quero te dizer como é lindo Você, meu amor, eu sempre quis Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu ainda hoje me lembro O dia em que te conheci Naquela pracinha da matriz Nasceu o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Quero ver você sempre sorrindo Quero ver você sempre feliz Quero te dizer como é lindo Você é o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu ainda hoje me lembro O dia em que te conheci Naquela pracinha da matriz Nasceu o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você Vou dar-se amor sincero De dentro do coração Há muito que eu espero Fazer a nossa união Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você É por você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você É por você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você Vou dar-te amor sincero De dentro do coração Há muito que eu espero Quero fazer a nossa união Quero fazer a nossa união Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão É por você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você É por você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora, amo você É por você É por você É por você Agora chegou a hora Decida se me quer bem Eu quero ver como vai ser Se você partir vai me perder Eu quero ver como vai ficar